Fala amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre Shumatsu no Arém, que foi anunciado pela Shueisha, acho que é assim, que ela anunciou recentemente que o mangá vai ter um anime, mas antes que eu converse sobre isso, eu vou pedir aqui o seu like, é muito importante, me ajuda pra caramba, pra você que é novo aqui no canal, se inscreve aí, tem muito conteúdo legal aqui de animes, mangás, notícia, você não vai se arrepender, então se inscreve aí. Bom, foi anunciado que o mangá de Shumatsu no Arém, ele vai ter uma adaptação em anime, até então não tem nada revelado, qual é a data em específico, mas é prometido que ele chegue no ano de 2021, assim eu espero que realmente aconteça, já que por meio dessa pandemia realmente fica bem complicado. Falando sobre a obra em si, pra quem não conhece, eu acho bem difícil, mas aqui no Brasil realmente é complicado de a galera conhecer, talvez até conheça a metade aí, mas enfim, a obra conta assim, a história, uma doença que mata homens aparece, ela mata 99,9% dos homens no mundo, poucos homens são colocados pra dormir, até que se ache uma cura, no caso eles são colocados em uma cabine, pra que o vírus não pegue neles e matem eles. Miso Reito, que é um dos acordados que ele conseguiu sobreviver, ele foi acordado em uma dessas cabines, ele é acordado, daí ele gosta de uma grota chamada Elisa, muito antes desse vírus acontecer, ao acordar ele vê que o mundo tá diferente, ele vê que ele tem uma missão, e ele vê também outra coisa, as mulheres ali também estão muito diferentes, elas desejam aquilo, sim, você sabe, deitar, você sabe, muito bem, não preciso citar aqui a palavra, e daí esse protagonista, ele não quer fazer isso, ele não quer dormir com qualquer outra mulher, ele só quer dormir com a amada dele, que é a Elisa, que no início, realmente você fica ali perdido, não sabe onde é que ela tá, isso não é um spoiler, tá, é o início da obra, então não vai fazer diferença caso você queira acompanhar, pode ficar tranquilo. E aí o que acontece? É uma obra em si, pra maiores de 18 anos, tem muito conteúdo pesado, tem muito conteúdo pesado mesmo, e eu fico curioso como que eles vão fazer isso, como eles vão adaptar essa obra em anime, porque pra adaptar vai ter muita censura, e tô vendo muita gente reclamando de ter a censura, e muita gente querendo ver o Blu-Ai logo, porque realmente é o que vai acontecer, é curioso o caso, como o diretor, como eles vão fazer, como o produtor vai fazer pra isso acontecer, sobre a obra, dando aqui a minha opinião, é uma obra que eu gosto, é uma obra que é legal, é divertido de estar acompanhando, e eu não falo isso só pela questão do conteúdo adulto, mas em si do contexto da história, realmente o roteiro em si, o contexto, realmente funciona, não é só um motivo pra ter um conteúdo adulto ali, realmente, pra vender, enfim, funciona, eu acho isso muito legal, a única coisa aqui que me implica, que me deixa muito revoltado, é o protonista, é comum, a gente sabe muito bem, os japoneses gostam de fazer protonistas desse naipe, desse jeito que realmente não deixa de puto, porque ele não quer dormir com nenhuma garota, encontro outros caras lá, que também estão como ele, conseguem sobreviver esse vírus, estão lá se aproveitando, dormindo com vários, e ele ali, se segurando, tendo várias oportunidades com garotas fantásticas, garotas realmente que tem, além de serem bonitas, elas realmente tem ali um caráter, tem uma coisa assim, sabe, não só o conteúdo, a pornografia, o conteúdo, sabe, se é que vocês me entendem, então realmente é o que me deixa muito revoltado, mas fora isso, a obra é muito boa, vale muito a pena acompanhar, se você não acompanha, ou se você quer esperar também, vale muito a pena, mas eu acho que com certeza, o mangá é a primeira oportunidade que eu recomendo que você acompanha, mas enfim, me deixa aqui nos comentários para mim ler, para a gente trocar uma ideia, se você já assistia, já acompanhava essa obra, ou se não acompanhava, se você tem o interesse de querer assistir o anime quando lançar, deixa nos comentários, vai ser muito legal trocar uma ideia com você, deixa um like aí, vai me ajudar pra caramba, se inscreve para receber mais esse tipo de conteúdo aqui, conteúdo de animes, mangás, notícias, notícias de nova temporada de animes, todas as notícias de animes que forem saindo, eu estou lançando aqui no canal, então vai ser muito legal ter você por aqui, então se inscreve aí, você não vai se arrepender. Enfim, esse aqui foi o vídeo, muito obrigado por estar aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, tchau!